Yeah, 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 é o vosso boiadeu, transcendental De novo, gosto de produções Fala One, I got you nigga É eu da rosa, I got you Real talk, sem barras Pensei que era moda, pensei que era só um salo Pensei que era vibe, estavam só curtindo o vazelo Mas o trigo misturou com joio, ficou sufocado Copiamos escarnecedores, estamos misturados Focado no fute, o evangelho ficou do lado Tudo por não saber se separar Contaminados, transformados, portanto imitar Atitude de ímpios entregam os mesmos prazeres Transformados no que combatia, muito pouco terrenos Cheque, competição entre quem é mais vera Entre duplos e trocadilhos, penso a mostrar quem é fera Nós somos só fracos disfarçados que alegam ser dope Nós somos só ímpios disfarçados que alegam ser crentes Querem atenção pra se atuam tipo pregatórios Mercenários vagueando no tempo, são saqueadores Ladrões disfarçados no currão, fingem ser bom pastores Criticam Bambina e Irmã Sofia, mas são bem piores Querem usar o nome de Cristo pra aumentar o ego Querem usar o nome de Cristo pra atingir o pódio Hipocrisia e arrogância é tudo o que vejo Posso usar o cruz, mas a mim ninguém fará de cego Hoje chamam de faz aos que chamavam irmãos Cuspiram no ar, tornando a tiga obra em vão Hoje também mandam linhas, contem criticavam Converteram crentes, desviaram, perderam o caminho Caminho e trevas, por isso evitam a luz Perdemos-nos no caminho, precisamos de Jesus Ontem nós éramos filhos, hoje nem teados O inferno está aberto e muito estamos perfilados Ontem éramos unidos, hoje são these tracks Ontem foi com o evangelho, hoje gravam segotivo Lembro quando começamos, todos eram holofotes Fraqueza na carne, mas o nosso espírito era forte Nem frio, nem mordo, todos os niggas eram quentes Todos eram luzes, o game era muito diferente No princípio começamos todos pelo Lorde Nossa ideia era pregar, ninguém ligava os downloads Memo não vendo plateia fazíamos shows Apenas um se arrepender era tudo o que importava Bois missionários, reper a estrategiação Sou malinheira mais espiritual que toda essa cultura Libertaram o povo que hoje matam Jonas, Deus deu a missão e desviaram Jonas, passo a vida a perseguir os outros Joanas, temos prazer na putrefação Hienas, esquecemos o evangelho, dobrar os joelhos Por o ego de lado e Deus em primeiro Deus deve estar destroçado a ver os seus filhos falem Os próprios salvavidas boiam no mundão Dying, vendo que os seus próprios soldados fugiram da missão Deve estar com o coração partido Crying, voltos no lamação Sentem-se como diamantes Realmente têm shine, mas não brilham como antes Têm falsa humildade, lobos com pele de ovelha Soltam pelos palcos, mas as amas tristes como velhas Músicas dançadas, prengidas, corrimas belas E no fim vem a questão E na prova Trouxei terapia, pois meus bros tão loucos Que faz sentido, o que cantam são poucos Esqueceram o evangelho, falam discípulos Esqueceram que ter fé sem obra está morto Nosso ego sentimos, está no cerne da questão Perdemos a nossa essência e já não temos pés no chão Jesus é o pilato e toda obra é meus irmãos Nossas obras vão desmoronar, não tem fundação Andamos sem a bússola, não temos direção Prêmios sobem a cabeça e isso vira a competição É tanta fé na boca, mas sem fruto eu sou jajão E sem fé é impossível agradar os meus irmãos Só podemos estar a enganar-nos a nós mesmos Iludido feito Alice no país das maravilhas Caminhão a passo largos para o fim A fama é o whisky, nós caímos direito na armadilha Futilidade na letra, já não envergonha Tipo alguém pergunta ou falam da marca das sapatilhas Mais deep, menos dope, já não interessa Blake, Mauro, Duco, Bico, dos Donés A partilhas Quantos views, quantos likes, quantos comentários Tá me dá tanta pena que já me sinto um aviário É tanto base, tanto base, ficamos sem norma Embriagados pela fama, agora sim, top Perdemos a carga positiva por causa da massa Mudamos a nossa narrativa, somos uma farsa Os caçadores de demônio viraram a caça Tanto choque até o próprio diabo, tiro, pego e dança Mais de uma década no movimento E vejo que esta cena tá virando o entretenimento Só diversão, sem objetivo, estando eu em retirada Tristemente, só lamento Beats bem pesado, música sem conteúdo Cena quente, mas nunca ia funger sem conduto Gosto é pregação e o pregador nunca medita Não ora, nem vigia, não responde, só reflita Nigga já pede em cachê, tá provado Mas também compra pra dar um feed, zero Reprovado, pode até fazer carreira, mas compra a missão Pode entreter, mas o objetivo é transformação Dentro do aquário é como está no santuário Cada linha que lançamos é um meio de adoração Reflexão e até mesmo transformação Representantes do Senhor naquele instante, caro irmão O mínimo que se espera de um porta-voz Representante do Senhor é verdadeira conversão Não pela boca, mas pro meio-dia São os pequenos atos que demonstrem mesmo santificação Isso não é Game of Thrones, nós já temos rei Já estive nesse caminho, admito que é rei Esqueçam lá o top 10, não há catronos Antes de rap é cristão e sim, eu que alegro pai Ponham beleza nas rimas, mas se foquem no evangelho Podem até pular nos palcos, mas também dobram os joelhos No final somos colegas, não há carreiras Somos todos snipers, ponham demônios na mira Esse é o meu testamento I'm done Yeah